2 milhões de pessoas vivem com HIV em Moçambique. Deste número, mais de 1 milhão está em tratamento, segundo o Ministério da Saúde. Para evitar novos casos de infecção, organizações que trabalham na área do HIV reuniram-se para delimitar estratégias de combate a esta doença, com foco para pessoas com deficiência por se considerar um grupo vulnerável devido a dificuldades de acesso à informação. Nós, como Conselho Nacional de Compartilha, deveríamos trabalhar com todos os entretenentes para assegurar que as mensagens, não são só mensagens de sensibilização sobre a prevenção, mas também mensagens sobre o tratamento dos outros cuidados. Precisa ser elaborada para tomar em consideração a pessoa com deficiência e, nesse caso, a pessoa com deficiência visual e auditiva. São duas das deficiências que seriam importantes para nós que tivéssemos mensagens elaboradas. Eu acredito que ainda temos um grande desafio, porque uma das coisas que deve-se fazer é a impulsão, porque não conseguimos ver, porque, para em sítios, não conseguimos ter acesso à informação através do cartaz, mas ainda se faz pouco em relação à comunicação com a língua de sinais. Uma das formas comuns de transmissão é da mãe para o filho durante o parto. Daí, merecer maior atenção das organizações que combatem o HIV. Nós, como Unicolidão, temos essa chance, que é o apoio para a família em situação de formato a verdade. Sabemos que muitas delas acabam tendo com grande desigualdade, de uma coisa que acabam de puxar, dando com graça de infecções de aérea e de mãe para o filho, que são raparigas em situação de formato a verdade. Espera-se também melhorar a qualidade de atendimento nas unidades sanitárias. Nós temos feito pouco. Isso veio a grande edição. Então, está para fazer pouco, queríamos que, rapidamente, fazer mais e expandir mais a informação para que toda a gente seja alcançada. Vai melhorar a quantidade de serviços e conserva a infecção pelo HIV, a transmissão vertical, que é de mãe para a família e para o filho. E também para exigir as mortes maternas e infecções. De acordo com dados da IMACIDA 2015, 13 em cada 100 moçambicanos, dos 15 aos 49 anos, vivem com o HIV. De acordo com dados da IMACIDA 2015,